Viste a Outlet com super promoção de regatas aí pros meninos. Dá uma olhada aqui quantas peças tem. Olha a da Pepsi, olha que bonita, gente. A partir de quanto? A partir de R$14,99. Olha só, super transadas, bonitas. Olha, olha as costas. Gostou? Tem um monte pra você escolher. Agora vem pra cá, porque tem muito mais. Tem aqui as de manguinhas, que a gente mostrou na semana passada. Tem ainda, dá pra você escolher, porque tem numeração, tá? E olha, as bermudas, você tem tanto estampadas, quanto as lisas, a partir de quanto? A partir de R$39,99. Preço bom. Preço bom é qualidade. Por quê? Porque vestir e trabalhar com as melhores marcas. A gente tem Desarme, Hering, Lee, Malve. E assim vai, olha as polos. As polos a partir de quanto? Olha, R$39,99. Vestiu com uma bermuda, tá super, super bem vestido pra qualquer ocasião. Agora tem as camisetas que chegaram aqui também, ó. A partir de quanto? A partir de R$29,99. Acabaram de chegar, da Desarme, super bonitas, com as cores do verão. Muita coisa legal, né? Timóteo Penteado número 11 e estacionamento na porta. Tem também o estacionamento conveniado. E mais informações, quer saber de algum produto? 2408-3063. Vestie Outlet, vestindo você muito bem com as melhores marcas. E o mais bacana, preço justo. Parcelo é até 8 vezes, a partir de R$40. Demorou, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.